O Rio de Janeiro Vai produzindo, com destino a grande área, entrou na grande área, adiantou, chegou o Rio Preto e desarma O ataque tem liberdade da Vibis, Henrique na entrada da área, tira Luiz Eduardo, sai jogando o zagueiro, falta nele Fica do Ronaldinho, bola no meio, que tapa na frente pro Natan, chega a marcação do Rio Preto, faz o corte com Luiz Eduardo Que cobertura, hein, Alain Que recomposição dela Passou o Isaac, não sofreu a falta, lutou pra ficar em pé, vai entrar na grande área Dominou, bateu, travado na hora certa 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 Dominou, bateu, fantástico Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí E aí